Bora, mozão! E aí, Kelly! Olha onde a gente tá correndo! O tempo não tá muito bom, não, mas... Tá gostoso pra correr. Pra correr tá bom. O que vamos fazer agora? Vamos dar uma caminhada aqui na praia pra queimar o que a gente comeu no café da manhã. Que... Que o doutor Vitor não assiste. Que o doutor Vitor não assista nosso vídeo hoje. Olha só. Estamos aqui na praia de Pernambuco. Pernambuco. No Guarujá. Passeando. Ó, por que aquela praia tem sol? Ali tem sol! Ali é outra praia. Olha só. Junta nessa. Que gostoso! Parece um rio lá. Ah, gatinha. Caraca! Dá atenção. Oxi! Ai, gente. Eu dormi muito gostoso. Só pra dar de tarde. Que... Você tá me filmando, hein? Bom dia! Olha que dia lindo! Acordei tarde hoje. Tomei meu café. Precisava lavar o cabelo. Agora vou botar uma roupinha mais fresquinha. E vou aproveitar um pouquinho desse... Bom dia! Bom dia! Bom dia, amores de mami! Papi e Gui foram pra aula de lancha. Ai, descansando. Minha tá ali tirando uma selfie. Dia tá melhor hoje, mas também não está quente. Assim, eu ainda tô com frio. Segui. Sigo agasalhada por aqui. Mas estamos bem. Já tomamos café. Aguardamos um amigo para o almoço. Né, Nino? Está bem indiante. E aí, amor? Tá habilitado, meu velho, da lancha? Não, ainda não. Tem que fazer o... Passou na prova prática. Né? Sim. Lá tem que fazer o teórico. Vai comprar lancha? Passa. Olha quem veio passar o dia com a gente só pra gente dar risada. Fazer stand-up, gente. Vamos montar um espetáculo. Ai, gente, minha coitada. Não pode encostar eu apertando. Os dois. Os dois operados não podem se apertar. Agora que ela tá acordada, dá pra mostrar. Ó, esse colchãozinho era a caminha dela. E esse colchão de solteiro, a minha cama. Olha só. Aí, ela tava aqui. Aí, teve uma hora que eu tive que deitar um pouco lá. Depois deu pra deitar de volta aqui. A gente ficou intercalando, né, filha? Entre a noite. Ai, bom dia. Tá muito frio. Alguém tá acordada? Acordou. Falou de ter um colchinho, galera. Mas eu tô acolhada. As primas. As primas. Onde você vai, Zizi? De um chinelo. As duas. Você tá colocando a meia dela? Ó, pra quem não entende essa criança ter olho azul. E ser loirinha. Ó, os dois primos dela. Os dois loiros do olho azul. Davi. Vai pegar a chupeta. Davi. Gente, os dois loiros do olho claro. Então, tá aí, ó. Dá um abraço, né, Gigi? Um abraço rosa aqui, ó. Que abraço gostoso. Dá um beijo, né, Gigi? Dá um beijo, Gigi. Dá um beijo, né, Gigi? Dá um beijo na testa da Gigi. Aqui, ó. Aqui, ó. Na cabecinha. Não, Gigi. Não? Não. Cai. Ela cai? Ela cai no chão? Ela já tá no chão. Não. Dá um beijo, né, Gigi? Faz assim, ó. Chão. 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 Oi, Gigi. Não, mãe. A mãozinha. Tá cuidando da Gigi? Não pode. Não pode. Não pode? Por que que não pode? Por quê? Por quê? Você tá cuidando da Gigi? Alice, você tá cuidando da Gigi? Você é a monitora. Você é a chefinha. Alguém.